Voltamos já na tarde agora com o Cássio Guilherme aí, para passar os detalhes finais do DVD, né, hoje o dia, 20 anos de carreira, o DVD do KJ, né, há 10 anos que eu toco com a banda, o Cássio tá 15, né Cássio, vai ser legal demais, galera, depois eu mostro o palco ali. Cássio, tá nervoso? Não, 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 acho que tá nervoso, né, tá nervoso. Vamos lá. Vamos lá. Agora que a gente chegou aqui, olha só, vamos de novo para o palco para montar o que faltou. Vai montar o resto, olha só. A galera já está finalizando o palco, cara. O Cássio, o Cássio tá arrumando as pedaleiras dele, olha só. Pelo como não é fácil, teve um problema de última hora, teve que montar, mudar todo o setup de pedais dele, ou seja, tudo aquilo que ele está acostumado a tocar, Mais de anos já, com o equipamento, teve que mudar tudo na última hora, olha aí. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai ficar um pouco diferente, mas... Mas vai funcionar. Funcionar é só. É, eu vou funcionar. Vou deixar ele trabalhando aqui, que ele está montando tudo. Ele vai usar, acho que, metade dos pedaços que ele está acostumado a usar. Mas, enfim, agora eu vou montar o palco e vou montar o que eu preciso aqui, olha. Tá? E vamos, vamos lá. Vamos fazer isso tudo funcionar, né? Pessoal da parte de imagem também já está montando aqui. A parte da filmagem, né? Olha só. E mais os efeitos visuais do DVD, o pessoal está montando, então já está bem diferente hoje. Vai ter uma grua aqui. Olha aí, olha. O pessoal está montando tudo. Eu vou lá para o palco de novo, montar a minha parte de pedais. Vamos fazer tudo funcionar, tudo belezinha, que nem ontem, tá bom? Vamos lá, galera. Olha aí o palco de bola. A gente está aqui fazendo o palco de bola. A gente está aqui fazendo o palco de bola. A gente está aqui fazendo o palco de bola. Vamos lá. A gente está aqui fazendo o palco de bola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom show, tá? Obrigado Bom show, tá? Vem aí, feliz aí! Obrigado, gente, por ter presença que estavam com vocês Essa galera vai ter que ir pra nós aí, né? Muito importante Nós somos semelhantes A todos os amigos Obrigado Por ter presença Amigo, adeus, adeus Vem o osinho Ibrilão Tá? Vem o senhorinha, adeus Opa! Meu Deus! E a nossa galera já gosta de ficar louco Quem tá apaixonado faz a mulher aí Deixa acontecer Eu não me esqueço Eu não me esqueço Eu não me esqueço Eu não me esqueço Eu não 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 esqueço E aqui ó, super fãs do Jota Vata, super Mário, cheia do Jóssi, muito, vivendo na área da Norte, aqui, ali, ali, ali. Tanta gente de vida, que não poderiam conversar com as nossas famílias, pegando a presença de todos eles, pegando a feitura de uma privada do Sul, que apoiou essa nossa ideia para melhorar o seguinte ato aqui, dentro do Jota Vata. Tá bom o som aí pra vocês, tá bom? Lembrando que o som passa muito alto, e que o santo está trabalhando, e o santo está trabalhando, está uma forma mais baixa. Mas, também, na praia, não? Ser anjo, sas, se a anunciação, cada vez pelo trabalho, aplicar com a supermerdade, é um jogo. Não é possível, na mesma hora, e nós está trabalhando o senhor, e o senhor polícia! Ho! O que é isso? 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 O que é isso?